Olá, meu nome é Victor Hugo Hoffmann e eu vou apresentar o trabalho de taxas de avanço e caracterização geológica e geotécnica da Vossoroca Mãe Preta no município de Rio Claro, no estado de São Paulo, Brasil. A necessidade desse trabalho vem de que diversos moradores e empresas ao redor apresentam grandes preocupações dos riscos que a Vossoroca apresenta. A importância desse estudo advém do fato que há poucos trabalhos sobre a Vossoroca, sendo que a maior parte são da década de 80 e 90 e nenhum focado nos atributos geológicos e geotécnicos da Vossoroca. A principal relevância do estudo é a compartimentação pela primeira vez da Vossoroca em diferentes unidades geológicas e geotécnicas, a definição das taxas de avanço e a utilização de drones para o mapeamento e monitoramento das feições erosivas, além da atualização do mapa topográfico local, que datava de 1979. Aqui nos resultados, a gente pode ver que o perfil geológico é composto de dois arenistas diferentes e dois solos. No quadro 1, a gente tem os resultados dos ensaios geotécnicos. Na figura 3, a gente tem o compilado das imagens de satélites do Google Earth de 2007, 2010 e 2014 e da imagem e da foto aérea do drone de 2019, mostrando a expansão ao longo do tempo da Vossoroca e da área urbana. No quadro 2, a gente tem os resultados da expansão linear pelo método das estacas. Com todos esses resultados, a gente compilou num mapa de compartimentação geológica e geotécnica da Vossoroca, definida em quatro unidades geológicas e geotécnicas. Na conclusão, a gente viu que as unidades B e C2 são as unidades que são mais prováveis de serem fortemente afetadas pela erosão linear e a unidade A1, A2 e D são as que possuem a menor probabilidade de apresentarem problemas vindos da erosão linear. E também vimos que, devido aos baixos valores de avanço linear em área, a Vossoroca pode ser interpretada como um estável. E por fim, a relevância do estudo para a ciência é a apresentação e aplicação de diferentes métodos de monitoramento e avaliação de feições erosivas para subsidiar futuras ações remediadoras, mapas de suscetibilidade à erosão e mapas de risco.